Todo o plano de negócio em 2009, ele previa montar as escolas tradicionais que existiram até 2009, desde 1960, 70. Então, assim, é aquela escola, aquele pré-vestibular, que você tem o regime extensivo. Quando chega no final do ano, você recepciona alunos de terceiro ano por um super intensivo. Aí acontece o vestibular, tem a segunda etapa. Então, aí você tem a preparação para a segunda etapa. E aí, esse era o pré-vestibular que existia. E o ensino médio tradicional, primeira série, segunda série, terceira série, eventualmente um dia chegar no fundamental. Então, assim, tudo estava baseado na escola que nós estudamos. Então, desde de criancinha até sair no terceiro ano, igual contei no FMG, e depois cursinho para ir para o ITA e tal. Então, assim, toda aquela vivência que você tinha tido já era o laboratório, era o que existia, eram as boas práticas. E era aquilo ali que a gente ia fazer, com as dificuldades de fazer no interior, com a condição de contorno de entregar algo que fosse compatível com todas as capitais. Então, isso a gente abre em fevereiro, todas as matrículas, novembro, dezembro, janeiro, até fevereiro ali na reta final, que a gente abriu com duas salas e duas cheias. Então, desde a primeira turma, a gente acabou tendo que recusar uma matrícula, porque não cabia uma carteira dentro da sala de aula. Mas, desde aquele primeiro momento, era isso que tinha sido propagado, e era isso que a gente acreditava, isso que a gente tinha planejado para executar. Aí chega em maio, que vem a notícia do Novo Enem. Então, na verdade, no primeiro semestre de 2009, vem-se a notícia de que, em tudo dando certo no que estava sendo anunciado, em pouco tempo, tudo que a gente tinha planejado de pré-vestibular ia acabar. E acabou. Hoje, o pré-vestibular não tem nada a ver com o que era em 2009. Então, assim, a gente, aí larga a aeronáutica, aí deixa de ir para São Paulo, aí larga tudo, reforma um prédio. Então, assim, faz esse primeiro anúncio de marketing, ou seja, investe todo o patrocínio e matricula-se o aluno. E, já no primeiro semestre, descobre-se que, num futuro próximo, não dava para saber em quanto tempo, porque, pensando em Minas Gerais, já em 2009, algumas federais, como a Ouro Preto, adotou o Enem. Mas, assim, um pedacinho, na primeira fase e tal, muito timidamente. Mas, quando chegou em 2015, a FMG foi para dentro do Enem, 100%. Então, assim, de 9 a 15, foi seis anos. O Estado mudou todo em seis anos. Então, aí o pré-vestibular saiu do extensivo, superintensivo, segunda fase, para ter só o preparatório para o Enem. E o que teria depois do Enem? Acaba-se tudo? Então, assim, outubro, novembro já está de férias? A gente não. A gente continua preparando para as universidades de São Paulo. A gente continua preparando para a FUVEST, UNICAMP, UNESP, UNIFESP. Então, assim, hoje o pré-vestibular nosso funciona dessa forma. Ele foca no Enem, no início, e na reta final, termina de fazer a preparação para alguns vestibulares que ainda têm um modelo de segunda fase. Então, assim, a gente foi pego de surpresa. E aí, o interessante é que, já em 2010, já tinha intensivo Enem. Já tinha intensivo Enem em 2010. Só que isso, 9 e 10, né? Os dois primeiros anos de funcionamento do pré-vestibular. E em 11, a gente monta a primeira turma de colégio. Então, a gente monta ali a primeira, terceira série do ensino médio. É em 11 que a gente abre o ensino médio. Então, da nossa abertura 9, como pré-vestibular, para abertura no médio, dois anos de separação. E essa turma do ensino médio, ela nasce pensando no FMG, pensando nos vestibulares tradicionais que ainda existiam em Minas, com muitas aprovações já em São Paulo. Mas essa turminha também faz o Enem. E o Enem não tinha essa relevância que tem hoje, em 2023. Mas, como todos fazem, até porque em 2011 já tinham mais vestibulares que aceitavam o Enem, seja na primeira fase, seja com um percentual de pontos. Mas, especificamente, o FMG não adotava nada. O USP Unicamp, nada. E, mesmo assim, os alunos fazem. E essa primeira turma, quando sai o resultado desse Enem em 2012, ela já é a segunda do Brasil. Já? E a maior nota de redação do Brasil. Então, assim, a primeira turma da terceira série do ensino médio já coloca aí patinga no cenário nacional. Então, foi segundo lugar nas objetivas. Todo o Brasil. E a maior nota de redação do Brasil naquele ano. Então, a partir daí, é interessante porque foi uma notícia completamente indesejada em 2009. Porque você monta um plano de negócio e descobre que vai ser tudo diferente daí pra frente. E aí não tem mais como voltar. Então, assim, as opções já tinham sido feitas. Mas, três anos depois, porque a turma é de 11, mas em 2012 que o resultado foi divulgado. Aí, patinga estava saindo. A gente saiu na Veja, Belo Horizonte, Folha de São Paulo, todos os sinais, todos os jornais de grande circulação, Estado de Minas, o Tempo, tudo noticiando, as melhores escolas do Brasil no Enem. E como a Ipatinga figurou lá, e é um corpo estranho, que é só Belo Horizonte, São Paulo, Rio, Fortaleza. Então, até tiveram mais reportagens sobre, especificamente, esse primeiro resultado, não tanto pela segunda posição, mas mais pelo fato de você Ipatinga. Do interior, né? Então, assim, no primeiro resultado, já colheu fruto, começou essa história de referência em Enem que a gente construiu a partir daí. Mas, por outro lado, também já deu um susto, né? Porque o problema de você já figurar entre os top 10 na primeira turma é, e aí? O que vai acontecer na segunda turma? O que vai acontecer na terceira? É.